Vim me visitar Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Vim me visitar Vim me visitar Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver Santo Espírito vem, Espírito Santo Santo Espírito vem, Espírito Santo O Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Vim sem queia, vim sem queia Vim sem queia